Olá gente, tudo bom? Tá começando mais um vídeo aqui no meu canal E no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês a minha cartinha Vim mostrar pra vocês, vim gravar e deixar aqui registrado Esse momento que desde quando eu crio meu canal eu esperava por ela, sabe? E hoje depois de dois anos de canal ela ter chegado, ela ter se realizado E eu vou explicar um pouquinho pra vocês como é que ela chega, como é que ela chegou aqui em casa Porque eu pensei que ia demorar tanto e não demorou não, gente, só duas segundas Então vem comigo pra assistir esse vídeo que eu tô muito feliz de gravar, juro por Deus Gente, essa aqui é a cartinha do grupo, assim, assim, o Google Sabe, eu tô me sentindo uma pessoa tão importante e tão importante Tô me sentindo o maior YouTuber, assim Essa foi a cartinha tão esperada, a cartinha do Google E muita gente pergunta, ah, como é que faz pra receber essa cartinha? Eu vou falar isso daqui a pouco Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês a carta Essa aqui é a carta Não sei se dá pra vocês verem Aí tem o nome do Google, né? Google AdSense Tem a marquinha nova do Google, né? E aqui atrás, deixa eu ver aqui Aqui atrás Aqui atrás, né? Tem o endereço aqui do Google São Paulo, achei São Paulo É, São Paulo Do YouTube Sei lá onde é que fica E dentro dessa carta Ele veio um pin Muita gente, quando eu vi gravar esse vídeo Muita gente não mostrava o pin Já que ninguém mostra o seu pin Eu não vou mostrar o meu, né? Vai que tem alguma coisa Assim que vem dentro da carta Não sei se dá pra vocês verem por causa da iluminação Mas eu espero que dê pra vocês verem É assim dentro dela E aqui nela Vem aqui o seu pin Seu pin Número de identificação pessoal do Google AdSense Sim Bem-vindo ao Google AdSense Para ativar pagamentos para sua conta Siga esta etapa Aqui vem dizendo a etapa Pra você botar esse pin Que vem dentro da carta Aí tem a etapa 1 Que é faça o login na sua conta do Google AdSense Aí tem o site Com o endereço do e-mail E a senha que você usou durante o processo de inscrição A segunda etapa é você clicar no ícone da rodinha E selecionar configurações A terceira etapa é você na barra de navegação esquerda Clique em informações da conta E em seguida em confirmar o endereço E a quarta etapa insira o seu pin Abaixo e clique em enviar seu pin E do lado vai estar o pin E aqui do lado tem Para mais informações Consulte nosso guia de pagamento De central De ajuda Google AdSense E tem um site aqui Para a gente entrar em contato Atenciosamente E give do Google AdSense Gente Eu fiquei assim muito, muito feliz Até hoje estou feliz E essa carta chegou tipo na hora boa, sabe? Porque era uma hora que eu estava pensando em desistir do meu canal E... E... E velho, chegou na hora boa Porque estou com mais viado Estou com mais vontade Né? E assim Para muita gente que pergunta Como é que faz para você ganhar essa cartinha? É só você criar um canal E já começa a gravar Que vai gerar dinheiro Que sua carta vai chegar Não, não é assim Por trás de... Tipo, você só não criar o canal e postar vídeo Tem outras coisas por trás, sabe? E isso aqui Tipo Não é meio Não é do YouTube Assim Não é do YouTube Entre aspas, sabe? Tipo, a gente não faz Na plataforma do YouTube A gente faz Na plataforma do Google Que é o Google Adsense Para quem não sabe O Google É do YouTube Sabe? É duas coisas juntas Sabe? São tipo a mesma coisa Sabe? Essa carta Quando você cria seu Sua conta no Google Adsense Que, para quem não sabe Você ganha Você gera dinheiro Naquelas propagandas Que tem no vídeo, sabe? Propaganda do lado Propaganda Que fica aqui na tela Aquelas Propaganda Antes de começar o vídeo É por ali Que a gente ganha o dinheiro E Para isso Você tem que Tem que monetizar Seu canal, né? E vincular Sua conta do YouTube A conta do Google Adsense Que é por lá Que você ganha O seu dinheiro É por lá Que vai gerar Sabe? E quando você atinge O valor De 10 dólares Eles mandam Essa carta Para você Então assim Quando você atingir Seus 10 dólares Eles vão te sinalizar Meio que eles vão Bloquear aquele valor E só vai desbloquear Quando você botar esse pin Aí ele vai começar a gerar Gerar Novamente Foi assim comigo Quando o meu canal Ele completou 10 dólares Não foi 10 dólares O meu Ele parou Com 13 dólares 13 dólares E E alguns centavos Aí Eu entrei lá E tinha lá Que meus ganhos Estavam retidos Que só ia ser liberado Quando essa carta Chegasse Porque essa carta Que eles mandam Com esse pin É para verificar O seu endereço Se você é uma pessoa real Se você exige E para ver Por isso que Quando você for criar Sua conta no Google Adsense Você tem que Botar tudo certo Sabe Endereço tudo certo Nome tudo certo Tudo certo Tudo certinho Porque eles vão Mandar essa carta Para você E Depois que você Tipo Confirmou Endereço tudo Aí você vai esperar Chegar a 100 dólares Sim Porque o YouTube Só libera O primeiro pagamento Quando você chega A 100 dólares Eu Já estou aí Na metade Sim Eu já passei Dos 10 dólares Dos 20 dólares Já fazendo Estridas E eu estou Muito feliz Que a cada dia Vai gerando Nem que seja Às vezes tem vídeo Que gera Um centavo Tem vídeo Que gera Dois Então assim Eu agora Estou Querendo assim Eu não sei Eu estou pensando Se eu deixo Chegar nos 100 dólares Ou eu tipo Aumento Sei lá Com 200 dólares Eu tiro Mas eu ainda estou pensando Quem sabe Daqui para o final do ano Eu consiga 100 dólares E já consegui Tirar meu dinheiro Que eu também Vou gravar vídeo Aqui para vocês No primeiro dia Que eu recebi Meu salário Do YouTube Vou gravar assim Para vocês Explicando como foi O que aconteceu Quanto eu recebi E gente Espero muito Que vocês Tenham gostado Desse vídeo E eu vim gravar Esse vídeo Para deixar Registrado Esse momento Que eu esperava Tanto Que eu almejava Tanto Então gente Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo E se vocês Gostaram desse vídeo Já se inscreve No canal Curte o vídeo Compartilha Deixa aqui nos comentários Se você já recebeu A sua carta Ou não Então Super beijo Até os próximos vídeos Tchau 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 Tchau